Olá, crianças! Olá, famílias! Pequenos estímulos artísticos são importantes para a formação da criança e ajudam no desenvolvimento da expressão criadora, imaginação, fantasia e potencialidade da criatividade. A proposta de hoje traz a releitura das obras do pintor norte-americano Jackson Pollock, a técnica de jogar tinta no papel como forma de interação com a arte, expressando criatividade e espontaneidade. Olá! A proposta de atividade a seguir foi baseada nas obras de arte do artista Pollock, que usa tinta de uma maneira diferente. Ele espalha tudo de maneira desordenada, compondo uma linda tela. Vamos espalhar tinta também e produzir uma obra de arte? Para isso, você vai precisar de papel, canudinho e tintas das cores que você preferir. Para iniciar, coloque um pouco de cada tinta sobre o papel. Em seguida, assopre a tinta com o canudinho. Ela vai se espalhar pela folha de papel e misturar com as outras cores que você vai assoprar. E no final, ficará uma linda obra de arte. Divirta-se! Olá, pessoal! A nossa proposta de atividade a seguir é inspirada no artista Pollock. Ele usa várias cores de tintas diferentes e ele não tem muita ordem para fazer a sua pintura. As tintas ele usa de maneira desordenada, misturando todas e no final sai uma bela obra de arte. Tenho certeza que podemos usar a nossa criatividade e fazer igual. Só que eu tenho uma sugestão. Vamos usar, dessa vez, barbante e um pincel. Vamos amarrar o barbante na ponta do pincel e vamos pegar uma folha e algumas cores de tinta. Nelas, vamos espalhar essa tinta usando apenas o barbante e o pincel. Tenho certeza que sairá uma obra muito bonita e colorida. Vamos lá fazer? Vamos lá. Vamos lá. Amém.